Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que lindeza que nós vamos estar fazendo juntos. O que é isso? Isso daqui é um porta-moedas, olha só que grandiosidade de trabalho, gente. Ideia aí pra gente estar aproveitando as nossas sobrinhas. Cabe muita coisinha, tá? É um trabalho bem rápido, bem fácil, bem econômico e bacana pra gente estar aproveitando as sobras, né? O tamanho vai depender aí do tamanho do fio, a espessura do fio que você está utilizando. O que é que eu precisei aqui, ó? Eu precisei de pérola, bem pouquinho eu teci no fio número 6. Tudo o restinho dos restinhos, ó, isso aqui quase que acabou, mas não acabou. Usei também pra mim fazer as costuras aqui, ó, a parte do nosso fecho. Se você tiver máquina de costura, beleza, você faz aí na máquina de costura. Mas pra você, minha amiga, que não tem máquina de costura, você vai costurar o seu zíper também, tá? E aí, olha só que lindeza, gente. Uma pérola, agulha de mão comum, essa minha aqui é a número 7, que é a maior. Tesoura para os arremates. E aí, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal é cheio de novidades. Também quero pedir pra você que puder estar apoiando aí o nosso canal Crochê da VAM por apenas R$ 2,99 sendo o nosso membro. Agora, se você não puder ser o meu membro, seja meu apoiador, assista meus vídeos, compartilhe pra que mais pessoas cheguem por aqui. Então, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da VAM. Já deixa aquele joinha pra mim. Então, bonitas e bonitos, vou começar aqui pelo nosso anelzinho mágico. Você que tem dificuldade com o anelzinho mágico, ó, segura esse fiozinho aqui entre os seus dedos, laça esse que vem do cone assim pra cá, ó. Já tem uma bolinha, um ezinho. Vou introduzir minha agulha, vou buscar esse fio, ó, ficou uma bolinha. Agora, a gente vai começar a trabalhar dentro dessa bolinha. Mantenha esse fiozinho aqui até o final do trabalho, tá? Eu vou fazer aqui um ponto baixo, uma, duas, duas correntinhas. Eu já tenho o meu primeiro pontinho alto. Se você gostar de subir com três, é contigo, tá? Vou laçar minha agulha, vou vir aqui dentro, ponto alto. Vou laçar novamente, ponto alto. Nós vamos ter aqui um total de dezesseis pontinhos altos, contando com as nossas correntinhas que vai nos valer como nosso primeiro pontinho alto, certo? Eu vou fazer o meu aqui, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer o meu restante aqui até eu completar dezesseis pontinhos altos. Não vou cortar o fio e a gente se encontra no final da nossa carreira. Fiz aqui um total de dezesseis pontinhos altos, contando com as nossas correntinhas, ó. Agora, eu vou puxar esse fio, mesmo puxando, eu vou tá mantendo ele até o final do meu trabalho, tá? Que a gente vai utilizar ele. Vou vir aqui, ó, no pezinho do meu primeiro pontinho, vou fechar ponto baixo. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular esse pontinho de base, vou vir no meu próximo ponto, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu fiz quatro, nessa eu vou fazer três, vou vir no meu próximo, aqui, ó, vou pular o próximo, vou vir no seguinte, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um de base, vou vir no próximo, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um de base, vou vir no meu próximo ponto, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um de base, prendo no próximo, com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um de base, vou no próximo, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um de base, venho no próximo, ponto baixo. Notem que, pra mim aqui, sobrou um pontinho alto. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer a minha oitava argolinha aqui, ó. Uma, duas, três. A gente aqui, iniciamos com quatro. Vou prender aqui na minha primeira correntinha, com ponto baixíssimo. Ficando assim, o nosso miolinho. Vou entrar aqui dentro, ó. Direto. Vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Vou laçar minha agulha, vou vir dentro dessa argolinha, e vou fazer um. Dois. Três. Quatro pontinhos altos, eu tenho aqui. Uma correntinha, vou entrar aqui dentro, ponto baixo. Já vou pra minha próxima argolinha, não vou fazer correntinha. Vou entrar aqui dentro, ponto baixo. Uma correntinha, vou laçar, e vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Uma correntinha, venho no mesmo espacinho, prendo, ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar por toda a minha volta, quando eu chegar aqui no finalzinho da minha carreira, eu volto com você. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha, fiz todas as minhas pétalazinhas, ó. Mantive o meu fiozinho, tá? Não vamos cortar ele. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalazinhas, ó. Fiz o meu último pontinho baixo aqui. E agora, eu vou fechar aqui, ó. Nesse primeiro pontinho baixo da primeira pétala. Fechei. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra me dar altura, vou virar o meu trabalho. Vou introduzir minha agulha aqui, ó, por baixo. Introduzi, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir pra cá, ó, pra esse próximo pontinho. Vou introduzir minha agulha por baixo, ó, por trás. Que vai aparecer lá na frente. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir no próximo aqui, ó, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou introduzir minha agulha aqui, ó, nesse pontinho baixo da carreira anterior, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir no próximo aqui, ó. Nós vamos trabalhar em cima desses pontinhos baixos de todas as pétalas da nossa flor. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir pra cá, ó. Pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir pra cá, ó. Vou pegar o meu ponto baixo, por trás. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir na próxima, pétala, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir pra cá, ó. Prender aqui. O pezinho do meu primeiro, do meu primeiro pontinho baixo. Vou prender com ponto baixíssimo, ó. Fechei. Vou entrar aqui dentro da minha primeira argolinha. Não vou fazer correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha, laço, ponto alto. Laço, ponto alto. Laço, ponto alto. Novamente, ponto alto. Agora, aqui, na carreira anterior, nós ficamos com quatro pontinhos altos. Nessa, nós vamos ficar com cinco pontinhos, perdão, seis pontinhos altos. Eu tenho dois, quatro, cinco. Próximo aqui, cinco. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar no mesmo espacinho, ponto baixo. Vou vir no meu próximo aqui, ó. Ponto baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontinhos altos. Terminamos o nosso sexto ponto alto, uma correntinha, volta aqui dentro, ponto baixo. E assim, eu vou estar fazendo em cada argolinha aqui, colocando sempre meus seis pontos altos, uma correntinha, fecha ponto baixo. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitas. Fiz aqui as minhas oito pétalazinhas. Gente, olha que gracinha que fica essa flor, né? Eu aqui tô usando a minha agulhinha menor, porque eu quero que ele fique mais apertadinho ainda. Uma correntinha pra me fechar aqui. Fechei com um ponto baixo, vou pro baixíssimo aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui da outra pétala. Fechei. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Já vou vir pra cá, ó. Trabalhar a mesma coisa que a gente trabalhou na outra carreira, que era argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vou vir pra cá. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou prender em todos os meus pontinhos baixos. Agora, eu vou tá prendendo com cinco correntinhas. Então, vou fazer o meu aqui, tá? Por toda a volta. E eu volto com o meu pronto. Olha, bonitas e bonitas. Já fiz aqui todas as minhas argolinhas, ó. Eu vou fechar aqui nesse pontinho baixo. E agora, eu vou tá cortando esse fio. Porque eu vou trabalhar agora a outra parte da nossa flor, né? Gente, essa aqui é uma ideia, tá? De repente, você tem várias flores aí. Mas, dá pra você aproveitar essa ideia aqui pra tá fazendo, é... E aproveitando o que você já tem à mão, certo? Ó, notem que também não cortei esse fio, porque agora eu vou tá utilizando ele, ó. Vou puxar bem puxadinho. Fechou o nosso buraquinho aqui, tá? Vou introduzir a minha agulha. Vou buscar. O meu fio tá na frente. Eita, lelinha. Peguei uma agulhinha aqui mais fina, pra mim tá passando essa pérolazinha aqui. A pérola é opcional, tá, gente? Mas, lembrando que tudo que a gente puder colocar de charme no nosso trabalho, principalmente quando não é uma encomenda, é uma pronta entrega, é uma chama para clientes, é legal que a gente puxe aí coisas bem organizadinha, né? Embalagem perfeita, crochê bem perfeito, que isso é o chão marisco para os clientes. Essas coisas comigo aqui funcionam super bem, por isso que eu sempre tô falando pra você, minha amiga aí, que vive da arte do crochê. Olha, puxei o meu fiozinho, vou virar aqui pra minha pérola ficar certinha, tá, ó? E agora eu vou vir trançando esse fio aqui, ó, pra quê? Pra dar o acabamento na minha pérola, pra mim não me preocupar, porque assim ela já fica bem presinha aqui, se você não acreditar nisso aqui, você pode tá pegando a tapeceiro, né, agulha de tapeceiro, e tá vindo costurando. Porém, com a tapeceiro, você tem que deixar um fiozinho um pouquinho maior, tá? Que aí sim você vai costurar. Aqui pra mim já deu. Aí, eu faço isso, ó, eu abro o fio. Eita, que esse daqui tá ruim de abrir. Dou um nozinho, depois eu faço uma pontinha aqui de cola, pra ficar mais garantido ainda. Ó, tá pronto a nossa primeira parte. Agora, vamos pra segunda parte. Agora, nós vamos tá colocando aqui o nosso fiozinho verde. Gente, eu gostei dela com a folha, né, porque não existe flor sem folha. Ó, vou introduzir aqui em qualquer argolinha aí sua. Vou fazer um nozinho, fiz um nozinho, agora eu vou fazer aqui. Um pontinho baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, vou laçar minha agulha, e vou fazer aqui dentro dessa argola um ponto alto, dois, já tô aproveitando pra me esconder o meu fio. E três. Três pontinhos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no meu pezinho, fecho um ponto baixo, que é um picô. Vou laçar minha agulha, vou voltar no mesmo espacinho, faço um, dois, três, três, pontinhos altos. Fiz os meus três pontinhos altos, vou fazer uma correntinha. Vou voltar aqui no mesmo espacinho, pontinho baixo. Nós vamos tá fazendo agora as nossas folhinhas. Perdão que eu balancei vocês aí. Ponto baixo sem fazer correntinha, né? Ponto baixo aqui, ó. Pra gente ir pra um lado e pro outro, isso aqui é o fio do meu que tá sobrando aqui. Ponto baixo, uma correntinha, laço, um, dois, e três pontos altos. Depois dos três pontos altos, eita, que meu fio não pode encostar aqui. Três pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no meu pezinho, ponto baixo. Mais um, dois. Nós vamos fazer três pontinhos altos, subir três correntinhas, fazer um picô de três. De novo, três pontos altos, uma correntinha, ponto baixo na mesma argolinha. Vou fazer o meu aqui, por toda a volta, eu me encontro com você aqui no finalzinho da nossa carreira. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, como que deu um destaque esse verde, né? Maravilhendo. Ó, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Já prendi aqui com ponto baixo, finalizando assim a minha última folhinha. Vou vir pra cá, ó, sem fazer correntinha. Eita, lelê. E vou fechar aqui, no pezinho da minha primeira folhinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir pra cá, ó. Pra minha, meu próximo aqui, ó. Ponto baixo. Prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa, eu coloquei seis. Vou vir aqui, ó. No meu pontinho baixo. Prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó. No pezinho. Prender com ponto baixo. E assim, eu vou fazer em cada folhinha, eu vou tá fazendo a minha argolinha. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, já fiz aqui. Todas as minhas argolinhas, fiquei aqui com um total de oito. Pois as nossas pétalas, ó, vou fechar com ponto baixo. Todas as nossas pétalas são oito, e as nossas folhinhas também, né? Vou fazer um ponto baixo. Ah, esse povo cisma de deixar telefone aqui perto de mim. Olha, como é que fica maravilhoso. Vou pegar meu outro fio aqui. Gente, trabalhem com o fio que vocês quiserem, tá? Nunca se prenda ao fio que a gente tá passando a ideia pra vocês. Por quê? Né? Ideia pra gente tá aproveitando sobrinhas, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem. Pra usar. E fazer dinheiro aí, que é o necessário. Ó. Não arrematei direito aqui, porque eu já vou vir trabalhando com outro fiozinho aqui em cima. Aonde que eu vou prender? Eu vou prender o meu fio em cima de qualquer pontinho baixo da carreira anterior que a gente tem. Amarrei. Aqui eu vou introduzir minha agulha, vou buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou tá subindo com três aqui. Vou laçar minha agulha, vou entrar aqui dentro da minha argolinha, ó. Vou fazer ponto alto, outro ponto alto, ponto alto, ponto alto. Nós vamos preencher essa argola aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. E oito. Em cada argolinha dessa aqui, nós vamos tá colocando oito pontinhos alto, tá? Vou laçar minha agulha, vou vir em cima aqui, ó. Desse pontinho baixo, fazer um ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou começar a trabalhar agora dentro das minhas argolinhas. E nós vamos colocar aqui dentro um total de oito pontinhos altos. Não te preocupa, porque depois a gente vai ajeitar todo mundo, tá? Mas se você quiser, antes de você passar pra cá... Vou desmanchar aqui só pra mim e mostrar pra você. Você achar que o seu tá ficando muito aberto, além de... A gente tá, deve trabalhar esse trabalho com agulha mais fininha. Você pode colocar mais um pontinho pra que ele fique bem fechadinho mesmo, ó. Aí ficou com nove. Eu tenho que continuar, pra me continuar minha carreira, eu tenho que vir pra cá, ó. Trabalhar em cima do meu ponto baixo. Tá? Então, vou fazer as minhas aqui, vou preencher as minhas argolinhas com um pontinho alto. Então, agora que nós ficamos com nove, né? Então, bora lá. Por toda a volta, ponto alto. Sem espaçamento de correntinha. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. Em alguns eu fiz nove, aliás, oito. Alguns eu fiz sete. Dependeu aí da minha extensão do meu ponto, tá? E você também deve fazer a mesma coisa. Vou fechar aqui, ó. No pezinho do meu primeiro pontinho alto com ponto baixo. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, meio ponto alto. Meio ponto alto, a gente laça e puxa todo mundo junto. Vou laçar novamente, vou vir no meu próximo ponto e vou puxar todo mundo junto. Vou laçar novamente, vou vir no meu próximo ponto, meio ponto alto. Nesta carreira, a gente não vai fazer ponto alto, só meio ponto alto. Então, eu já fiz uma, contando com a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco pontinhos, meio ponto alto. Vou laçar minha agulha. Aqui, eu vou fazer dois, meio ponto alto junto. Fiz um, faço mais um. Vou laçar minha agulha. Vou vir no meu próximo ponto, meio ponto alto. Laço novamente, meio ponto alto. E assim, eu vou tá fazendo. Aqui, eu fiz cinco pontos altos. No próximo, no sexto, eu fiz dois. Então, você vai fazer a mesma coisa. Sempre, você vai fazer cinco meio ponto alto sozinho. No sexto, você vai fazer um aumento por toda a volta. Então, vou fazer o meu aqui e eu já volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Fiz toda a minha volta, tá vendo? Um pouquinho só de aumento, né? Cada cinco, no sexto, eu fiz um aumento, tá? Aí, eu cheguei aqui, ó. No finalzinho da minha carreira. Aqui, eu vou colocar mais um pontinho alto junto daquelas correntinhas. Pontinho alto, não. Meio ponto alto. Vou fechar aqui. No pezinho do meu primeiro ponto alto. Tá pronto a nossa primeira parte, tá? Agora, a gente vai fazer a nossa parte de trás. Cortar esse fio. E vai ficar assim. Agora, nós vamos pra parte de trás. Gente, você pode usar o mesmo fio, tá? Ou trocar de cor. Aproveitem aí a sua sobrinha. Vou laçar aqui, ó. Vou fazer uma... Um ponto... Eita, lelê. Vou fazer um anelzinho mágico. Da mesma forma que a gente iniciou a nossa flor, ó. Bolinha, busco o meu fio. Vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou subir uma... Duas... Três correntinhas. Vou laçar. Vou entrar aqui dentro. Vou fazer... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Eu vou fazer um total aqui de doze pontinhos alto, contando com as correntinhas. Fiz aqui um total de doze pontos altos, contando com as minhas correntinhas. Agora, eu vou puxar esse fio, ó. Pra ele ficar bem fechadinho. Procure fazer essa parte de trás aqui com o ponto bem fechadinho, tá? Que é legal. Vou fechar aqui, ó. No pezinho do meu primeiro ponto alto, que é aquelas correntinhas que a gente iniciou. Vou subir aqui. Uma... Duas. Duas correntinhas. Vou voltar no mesmo pontinho. Ponto alto. Vou vir no meu próximo pontinho de base. E vou colocar dois pontos altos. Nesta carreira, nós vamos tá trabalhando dois pontinhos altos pra cada ponto de base. Se a gente tinha doze, nós vamos ficar com vinte e quatro, certo? Então, eu vou fazer o meu aqui, por toda a minha volta, em cada pontinho da minha base, eu vou tá colocando dois pontinhos de base. E a gente vai se encontrar aqui, ó. No finalzinho da nossa carreira. Olha, bonitas e bonitos, já fiz toda a minha volta aqui, ó. Aqui, eu vou ignorar esse pontinho aqui, e vou colocar mais um. Tá? Ponto alto. Vou vir pra cá, ó. Vou fechar aqui. No pezinho do meu ponto alto. Não vou fechar naquelas correntinhas. Que é o primeiro ponto alto. Tá ficando assim, mas ele vai se acertar. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir no próximo ponto, ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto aqui, ó. Ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto, que é o meu aumento. Eu vou repetir esse aumento. Aqui, eu vou colocar um e dois. Vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Aqui, eu encontro o meu aumento. Aqui, na frente, é diferente mesmo, tá? Não pense que tá errado. Ponto alto. Aqui, ó. Direcionando o nosso aumento. Vou fazer outro aumento. Vou trabalhar aqui um ponto alto sozinho. E um aumento. Assim, eu vou fazer por toda a volta. Eu vou me encontrar com você aqui no final da minha caixinha. Olha, bonitas e bonitos. Já fechei o meu aqui, né? Porque a gente já havia fechado antes, certo? E agora, eu vou subir. Uma, duas, duas correntinhas. Vou vir no meu próximo pontinho aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto no próximo. Outro ponto alto. Aqui, eu conto aqui, ó. As correntinhas. Um, dois, três pontos altos. Vou vir no meu quarto pontinho. E vou fazer dois pontinhos altos. A gente ficou com quatro, porque eu tô contando as correntinhas, tá? Você também deve contar aí. Vou vir no meu próximo aqui, ponto alto. No próximo, ponto alto sozinho. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontinhos altos juntos. Vou laçar a minha agulha, vou vir no próximo ponto, ponto alto. Laço novamente, no próximo ponto alto sozinho. Vou no próximo, já encontro o meu aumento. E aí, eu vou repetir esse aumento. Então, agora, nesta carreira, nós vamos tá trabalhando dois pontos altos sozinhos... E dois pontos altos separados. Tá? E eu vou mostrar pra você aqui, o que que eu quero... É... Que, às vezes, a gente entenda, ó. Nós vamos fazer essa carreira aqui de aumento, né? Dois separados, dois juntos. Na próxima carreira, a gente vai fazer três pontos altos separados, porém, a gente vai fazer a mesma coisa aqui que a gente tá fazendo. Contando os pontinhos, a gente só começa a fazer o aumento, ó. Um, dois, três, quatro. Porque quando chega aqui, a gente coloca o outro pontinho em cima, certo? Então, na próxima, nós vamos fazer três pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Então, eu vou fazer essa daqui e mais uma e vou voltar pra gente medir, pra ver se dá o mesmo tamanho da minha flor aqui, a parte de baixo. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. É... Essa medida aqui vai depender aí do tamanho que você vai fazer a sua aqui, né? Mais um legal, pra porta-moeda, não é fazer tão grande, né? Tem pessoas que fazem até menor. Olha, aqui ele já tá dando certo, ó. Já tá dando o tamanho da minha peça da parte de baixo. Agora, nessa carreira, como eu disse pra vocês, eu ia fazer três pontos altos sozinho e dois juntos. Então, vou fechar o meu aqui, vou laçar, vou vir em cima desse ponto alto aqui, que é as minhas correntinhas. Fazer meu último ponto alto e vou tá fechando aqui, ó, no pezinho do meu ponto alto. Não vou cortar esse fio, tá? Vou deixar ele aqui estacionado. Agora, é o momento de você fazer todos os seus arremates aí da sua peça, porque a gente vai começar a unir uma às outras. Ó, aqui o meu já tá todo mundo arrematado. Arremate o seu também. Agora, aqui, ó, o meu tá faltando o arremate nesse, na parte de baixo aqui, que é o meu anelzinho mágico. Puxar ele bem puxadinho. Gente, se vocês forem fazer isso aqui, procure. Quem não quer colocar forro, tá? Você deve fazer com a agulha um pouquinho menor, fazer o ponto bem apertadinho, pra ficar bem fechadinho, tá? Que eu acho que não é uma peça, né? Eu vou trazer amanhã, né? No outro dia, você vai ver aí o forrinho. Pra não ficar uma aula muito cansativa. Então, você que se interessar em fazer, eu vou tá forrando com um restinho de material, tá? Mas você pode forrar aí com TNT, você pode forrar com um restinho de jeans, você pode forrar com... Eita, que o meu fio tá arrebentando. Com velto, feltro... Velcro, tô viajando aqui. Olha, gente, estamos assim, ó, parte de baixo, nós vamos unir agora aqui, ó, avesso com avesso. Lembra que nós fizemos a última carreira desse aqui, que tá com a flor com meio ponto alto? Pois é, agora aqui nós não teremos meio ponto alto nessa carreira, porque ela já vai dar o nosso aumento. Separe também aí um zíperzinho, se você não quiser colocar zíper, você pode estar colocando o botão. Mas o legal aqui é você colocar um zíper, tá? Como que eu vou unir? Avesso com avesso. Vou puxar esse fio aqui. Por isso, não deve cortar. Senão, você vai ter que emendar, vai dar um trabalho danado, né? A apressadinha agora aí, vai passar um perrel. Porque a gente tem que trabalhar com ele preso. E aí, ó, tô com o meu pontinho aqui na agulha. Vou vir aqui, ó, nessa parte de cá, na parte de baixo. E vou puxar um ponto baixo. Vou vir pro próximo pontinho desta parte aqui, onde tá o meu fiozinho, ó. Introduz minha agulha, vou vir no próximo pontinho desta parte aqui, e vou pegar as duas argolinhas, tá? Ponto baixo. Vou vir pra cá pro próximo ponto baixo. Vou vir pro meu próximo aqui, ponto baixo. Vou pegar aqui, ó. Tô pegando as duas, ó. Ponto baixo. Vou vir trabalhando aqui, ó. Em todos os meus pontinhos baixos. Eu vou vir trabalhando. Aí, você que vai fazer como eu, que vai colocar um fechinho. Esse fechinho aqui, como eu disse pra vocês, tem 10, 20 centímetros. Então, eu vou trabalhar até a metade aqui do meu trabalho com ponto baixo. Certo? Ó, vou pegar aqui esse fiozinho, essa agulha, vou introduzir aqui. Aí, qual é a preocupação aqui? A gente tem que se preocupar em a gente pegar as duas laçadinhas do nosso fiozinho aqui, ó. Da nossa parte de baixo, tá? Ponto baixo. Vou vir no próximo ponto baixo. E assim, a gente vai unir as nossas duas partes. Então, eu vou fazer o meu aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Você vai parar, tá? Vou fazer o meu aqui. Quando o meu estiver aqui, eu vou colocar. Vou voltar pra gente tá colocando o nosso fechinho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. Cheguei aqui, ó. Tô praticamente no meio do nosso trabalho, certo? Aí, aqui, eu vou fazer mais uns quatro pontinhos abaixo. É a mesma numeração de agulha, tá, gente? Vou fazer mais um. Dois. Fazendo a mesma coisa, ó. Pegando do mesmo modo que eu estava pegando antes, quando eu mostrei pra vocês como que a gente faz. O que que eu quero, por que que eu parei aqui e vim mostrar pra você? Porque aqui é o detalhe de você pegar o seu fechinho, tá? E medir. Tá, ó. O meu aqui, ele vai dar certo aqui. Então, eu já vou estacionar aqui. Vou virar o meu trabalho. Olha que bacana, ó. Que acabamento perfeito que fica. Aqui, eu já tô aqui com esse fiozinho paradinho aqui. Porém, eu vou tá trabalhando aqui nele uma argolinha bem pequenininha. Mas eu vou trabalhar porque eu quero que fique somente uma alcinha. Tipo, a cliente comprou uma bolsa e ela quer colocar por dentro pra pendurar. Então, ela vai ter o acesso a pendurar aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ela pode pendurar, não vai dar ainda. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Isso aqui também não precisa ser muito grande, tá, gente? A não ser que você queira fazer pra pessoa carregar ela aí na mão. Mas não aconselho tão bem, ó. Vou prender bem aqui. Que não vai me atrapalhar. Mas eu vou soltar esse fio aqui. Por quê? Eu vou prender primeiro o meu fecho. Ó, vou deixar um pedacinho maior. Vou deixar parado aqui, estacionado esse daqui. E agora sim, nós vamos começar a trabalhar o nosso fecho. Gente, o meu aqui vai combinar com a minha flor, certo? Mas se eu tivesse um fechinho dessa cor aqui, vai ficar mais bacaninha ainda, né? Mas infelizmente eu não tenho. Já falei em outras aulas que eu tô com vários e vários fechos aí. Então, eu vou utilizar eles. Não tem problema se o seu ficar um pouquinho maior assim, igual vai ficar o meu. Porque a gente vai bater a costura, né? Eu gosto sempre de tá trazendo na mão. Porque tem muitas meninas que não tem máquina de costura. Então, dificulta bastante quando a pessoa não tem máquina de costura. Às vezes ela olha o passo a passo, não tem experiência. Já acha assim, aí nem vou fazer, nem vou assistir a aula. Porque não vai dar certo pra mim. Ó, peguei só um alfinetinho. Pra poder fazer o quê? Pra gente tá demarcando e pra gente tá segurando. Pra na hora que a gente vir fazendo a nossa costurinha, não ficar o nosso fechinho torto. Ó, não tem mistério isso aqui, tá gente? É uma questão de atenção e calmaria, tá? Então, vou alfinetar o meu aqui e eu volto pra me mostrar pra você, ó. Mas não tem mistério, ó. O fechinho já tem aquela marcação. Aí vem o card, ó. Da propaganda. Misericórdia, gente. Vou alfinetar aqui e eu mostro pra você. Olha só, bonitas e bonitos, olha. Aqui é a parte que você realmente tem que cuidar, né? Que é onde a gente vai abrir o nosso trabalho. Agora aqui, ó. É o lado de cá. Aí você vai falar assim, vamos, mas tá grande. Não te preocupa. Quando tiver grande, você vai introduzir ele mais pra dentro deste lado. Deste lado aqui, não. E aqui também a gente vai alfinetar. Porém, eu não vou alfinetar agora. Por quê? Eu vou começar a costurar. Gente, eu vou costurar com o restinho de linha aqui, ó. Usa qualquer linha que vocês quiserem. Eu ia usar a poliprotileno, que eu gosto. Mas tá difícil pra colocar na agulha. Então, eu vou usar essa daqui, que é um restinho, acho que é ane. Ou creia, não sei. Olha, eu vou começar... Por aqui, ó. Porque eu vou dar o acabamento depois aqui. Porque aqui eu ainda tenho aquela cordinha, né? Que a gente vai prender, não esqueça dela. Vou começar por baixo, ó. Não vou começar por cima. Que é uma costurinha bem basiquinha, tá? Se você for colocar na máquina de costura... Tô fazendo um nó aqui. É... Aí, depois, né? Você já deixa ele demarcado todinho. Também, desse jeito aqui que eu tô demarcando, né? Mas quem tem máquina de costura, já tem as manhas. Ó. Isso aqui é pra gente que vai costurar à mão. Então, ó. Vou fazer um pontinho aqui. E... Outro pontinho aqui. Eu não quero... Que não apareça o meu ponto. Por isso, eu vou fazer uma caprichada aqui. Que vai ficar um escândalo, ó. Fiz esse pontinho. Vou voltar aqui de novo. Em cima dele. Pra aparecer o toque da minha linha. Né? Então... Se você... Vou dar uma dicasinha, né? Se você fez uma flor rosa, na hora de você costurar, dependendo da cor do seu fecho... Faça a mesma coisa, ó. Vou voltar aqui. Vou vender marcando a minha costura. Mas, gente, isso daqui é só uma ideia, tá? Pra você tá costurando o seu fechinho. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou voltar aqui de novo. Ele vai aparecer. E eu vou costurar. Certo? Ó. Olha, bonitas e bonitos. Vim trabalhando aqui, costurando, ó. Né? Fiz dois pontinhos em cima dele. Pra ele demarcar o meu trabalho. E aparecer. Tá? Aí, aqui, ó. Eu tô bem no cantinho, né? Ó. Tem a marcação do... Nosso fecho. Aqui, eu ainda vou fazer mais um pontinho. Na costura. E agora, aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha bem aqui, bem nesse cantinho, já, pra eu poder atravessar. Certo? Ó. Pra ele não ficar torto também. Aqui é o truque que a gente tem que dar, ó. Vou passar pra cá, ó. Vou voltar aqui. Como se a gente estivesse bordando em cima do nosso fecho. Aí, a gente dá uma puxadinha. Pra gente não deixar isso aqui, ó. Correr. E pra ele não ficar torto, tá? Isso aqui é muito importante. Passei pra cá, vou atravessar aqui. E agora, eu vou fazer um ponto bem grandão aqui, ó. Pra ele vir costurando aqui. Tá? Ó. Ó, o efeito que ele vai dar aqui. E vai passar pra cá. Passei pra cá. Agora, pra gente poder continuar trabalhando ele. Pra ficar bem certinho. Ó. Demarquei ele aqui. Certo? A gente demarcou. Agora, pra gente costurar aqui. Pra aparecer e ficar certo. A gente precisa abrir esse fecho, tá? Continuando aqui, bonitas e bonitos. Olha. A gente vai ter que abrir o nosso fecho, né? Abrir. Vou pegar de novo. E vou vir demarcando ele, ó. Com o meu alfinete. Se você colocar ele fechado, vai te dar trabalho aí, tá? Já vou colocar o alfinete aqui. Pra mim vir costurando. Certo? Aí, aqui, ó. Vou cuidar também, pra ele ficar bem retinho. O nosso fecho, ele tem essa demarcação aqui, ó. Que dá pra gente, se a gente prestar bem atenção, a gente consegue encontrar aí. Todos os fechos tem isso, tá, gente? Até aquele fecho que a gente tira de roupa, né? Que tá bom. Às vezes a roupa não tá legal, porque eu faço isso. Mas o fecho tá bom? Eu aproveito. Principalmente aqueles de ferro, que são excelentes, né? Ó. Vou prender aqui. Vou prender mais um aqui. Só pra demarcar. Desculpem os barulhos, tá, gente? Não tem jeito. Ó. E vou deixar ele aqui, estacionado. E vou vir costurando novamente aqui. Vou passar mais uma vez aqui, ó. Porque eu quero que ele apareça, tá? Depois, se você quiser bater de novo a sua costurinha ali, você que tá costurando a mão, também é legal. Tá? Mas, se você usar uma linha aí, poliprotileno, linha Anne, creia, belezinha. Vai aparecer do mesmo modo. Aí, eu já vou vir pra cá, ó. Pra essa parte aqui, aonde a gente tá costurando. Lembra? Nós não estamos costurando em cima, ó. Nós estamos costurando na lateral do nosso pontinho aqui. Né? Que a gente tinha aquela carreira de meio ponto alto. E aí, é a mesma repetição, é a mesma costurinha, tá? Eu vou costurar o meu aqui. Quando eu estiver aqui nesse cantinho, eu vou voltar pra gente arrematar isso aqui, que ficou parado. E fazer os detalhes finais do nosso trabalho. Olha que lindeza. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. Praticamente, com o nosso trabalhinho concluído. Aí, eu cheguei aqui, ó. Bem no finalzinho, né? Agora, eu já fechei aqui. E aí, aqui, ó. Vou dar aquele pulo novamente. Vou pegar aqui, ó. Por baixo. O meu fio tá ali, ó. Ainda tô mantendo essa cordinha aqui. A gente vai precisar dela. Vou voltar aqui. Aqui é o nosso acabamento, tá, gente? Ó. De novo, vou passar por cima. Quando você for costurar a última parte aqui, é legal que você dê uma esticadinha no seu zíper, pra ele não ficar embolado, pra ficar bem certinho. Ó. Já tô aqui, né? Vou puxar aqui de novo. Mas, aqui, esse acabamento, além dele ter que ficar bem perfeitinho, o que que acontece? Você ainda vai trabalhar agora aqui, ó. Então, ele vai ficar mais ou menos tampadinho. Aqui, eu cortei um fio que era pra ter cortado um pouquinho maior. Mas, agora, né? Se você tá assistindo aí o vídeo até o final, você vai catar essa ideia aqui. Agora, se não... Ó. Vou voltar aqui. Com o meu pezinho do meu... Da minha argolinha. Essa argolinha aqui, você vai deixar ela se você quiser, tá? Cuida pra ela não ficar torcida. Introduz a agulha. Puxa o seu pedacinho. Deixe em um pedaço maior, viu, gente? Porque muito pequenininho não é legal. Ainda mais se o seu fio tiver, assim... Esse fio aqui é bem velhinho mesmo. Vou até terminar de puxar ele aqui na unha. Ó. Ficou mal sim. Mas, ele ainda, pra mim, ainda não tá legal. Eu vou vir aqui, ó. Vou tentar trançar ele aqui o máximo... Que eu conseguir, ó. Vou trançar. Vou trazer ele pra cá. E olha só. Você vai fazer aí o seu acabamento com ele. Tá? Se você tiver deixado ele, você pode fazer sem também. Que não vai ter problema. Ó. E ele tá saindo daqui. Da bolsa. É que eu disse pra você não cortar o fio. Aí, você ainda tá aqui com a sua agulha, ó. Né? Nós vamos passar ela aqui agora, assim, ó. Eita, lelê. Pra lá. E pra cá. O nosso zíper, se você costurou assim como o meu, ele tá bem perfeito, bem certinho, bem costuradinho, tá? Isso aqui é só pra dar mais um charme aí na nossa peça. E pra deixar ele bem... Organizado. Ó. Se você fizer maior aqui, igual esse aqui que eu puxei, vai ficar mais bonito ainda. Esse acabamento. Eita, lelê. Gente, dependendo da linha, tá? Costure com duas linhas. Essa aqui eu não tô costurando com duas linhas, porque é uma linha também de fazer crochê. Mas se você for costurar com a agulha com... Opa! Agulha... Linha normal de costura, né? Você pode ter problemas aí, tá? Pra poder fazer esse acabamento. Aí, eu vou passar minha linha aqui por dentro, pá. Vou tá escondendo ela aqui, do jeito mais fácil. Passei. Aqui eu vou esconder o máximo que eu conseguir. Findar com esse fio. Opa! Vou cortar. Vou cortar esse aqui também. Depois você dá um pinguinho de cola, caso necessite. Tá, ó. E tá pronto. Gente, quero mostrar pra você, ó. Esse aqui. Eu fiz no cru e costurei com a linha vermelha. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Feito com muito carinho, dedicação, amor. Pois se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui no YouTube, depois das lives, é gravar passo a passo pra você. Então, se você fizer alguma peça aqui pelo nosso canal, me marca aí nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz em repostar o seu trabalho. Então, curte, comenta, compartilha. Beijo grande! E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!